Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, fazia tempo que eu não voltava aqui, só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de desfrutar do momento, eu creio que isso aqui vai ser um especial para mim e espero ajudar a seleção e também agradecer muito a todos os envolvidos que estaram comigo na minha carreira, porque não foi fácil e estar aqui hoje eu só tenho que agradecer a Deus e desfrutar do momento junto com meus companheiros e tirar o bastante proveito dessa seleção. Deixo recado falando que não vai faltar entrega, não vai faltar alegria para mim também, felicidade, creio que eu possa trazer bastante felicidade para vocês e que se Deus quiser a gente passe com a vitória nos dois confrontos e ajudar a seleção para estar na próxima Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Espere a Peg Anything. Carregue o Mundo.